A incidência de raios em nossa região é uma das mais altas do Brasil. Eles podem atingir indústrias, escolas, hospitais e residências, provocando danos à rede elétrica e queimando eletrodomésticos, mesmo caindo a longa distância. As torres e equipamentos de transmissão da TV Rio Sul possuem sistemas de proteção a descargas elétricas, mas ainda assim podem ser atingidos. Nesses casos, há interrupções temporárias em nosso sinal. Em respeito ao telespectador, a TV Rio Sul informa que nossos técnicos têm trabalhado 24 horas na solução destas ocorrências para que a nossa transmissão seja restabelecida o mais rápido possível.